E se me disser que não me quer mais Que está amando outro rapaz Pelo amor de Deus E aí? Nunca Eu vou me Me jogar Preciso saber o que foi que eu fiz Cadê a galera? Diz a ela! Não quis cuidar Me teve mais Não soube dar valor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Tioroca, Jusher, Jipe! Pra vocês! Gigantes! Foi você quem quis Assim Não quis cuidar de mim Me teve mais Não soube dar valor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Que só pensa em mim Me dê muito amor Ah, que eu não gosto desse amor Que maravilha!